O North Kings flopou mais do que o Wide Rift, esse é o título do vídeo, não, não é esse o título do vídeo, mas esse vídeo aqui quebrou barreira, tá? Todo mundo tá falando sobre ele, eu não assisti ainda, deixei pra assistir junto com vocês, falando, o North Kings flopou legal. Eu vou assistir e depois eu quero falar um pouquinho de quem tá dentro do cenário, não sou eu, tá? Eu conversei com um cara que tá jogando profissionalmente lá dentro do North Kings e ele me deu um outro ponto de vista e eu quero passar isso no final. Mas eu quero assistir esse vídeo primeiro aqui, pra gente depois tá conversando sobre ele no final. Mas pra vocês saberem, o canal que postou foi o YouLip, se inscreve lá, deixa o like e se eu não lembrar, me lembra de colocar na descrição aí, mas eu vou tentar lembrar, vou tentar upar e lembrar e postar pra vocês. Vamos assistir juntos, eu vou pausando, dando minha opinião como sempre, se você quiser assistir o vídeo na íntegra, tá na descrição, vai lá e assiste ele na íntegra sem pausas, tá? Pode play, play. E aí, meus mascaicos, quanto tempo, não é mesmo? Ai, ai, como é bom voltar a falar isso de novo? Cara, vocês não tem noção o quanto que eu tava com saudade de voltar a fazer vídeo novo aqui pra vocês, cara, meu Deus, não aguentava mais chocas. Mas, enfim, pra vocês que me acompanham há um tempo, sabem que fiz um vídeo há mais ou menos um ano atrás, que é justamente sobre o One of Kings e os mobs chineses genéricos em geral. Só que uma coisa tinha me deixado bastante encucado, que era justamente como o One of Kings especificamente tava tendo um marketing absurdo de poda em cima dele. E muita gente falando que ele chegou pra tomar o lugar do Wide Rift. Aí eu, na época, na linha da situação, só virei e falei um nem fudendo e disse no vídeo que o jogo iria flopar, apenas isso. E olha só que surpresa. Mais ou menos um ano se passou e até agora nada de One of Kings se tornar o mob mais jogado. Eu avisei, porra. Mas, ó, antes de começarmos a sentar a linha do jogo novamente, vamos falar um pouquinho mais a respeito do que caralhos aconteceu com ele nesse meio tempo e, bem, como eu já tinha até dito naquele meu vídeo, One of Kings realmente é um dos mobas mobile mais jogados do mundo. Mas é aquilo, né, tá na China e como na China tem um bilhão de pessoas, véi, chitada até. Mas, basicamente, eles quiseram vir pro ocidente pra competir com Mobile Legends e o mais recentemente lançado Wide Rift. E, cara, comemos, o esforço é o que não faltou, porque o tanto de dinheiro que eles socaram com a dente desse jogo aqui no ocidente foi coisa de virular minhas ideias. Baby, baby! Contrataram uma caralhada de influência. Só pra dar um spoiler, um spoilerzinho, um spoilerzinho do que vai rolar. Tá rolando, nesse momento, um campeonato feito por um shake árabe, só pra você ter uma ideia de tanta grana que tá rodando. ...para divulgar o jogo, criaram um campeonato duas semanas depois no Day One, pagaram um monte de anúncios passando toda hora nos vídeos do YouTube, véi. Na moral, foi um bagulho sinistro. E isso já começou uma onda do que eu acabei apelidando de fanboys precoces, que, basicamente, são um bando de emocionados que veem um jogo que literalmente nunca jogaram antes e que acabou de lançar. E, na hora, ouviram hiper fanboys do jogo como se jogasse e conhecesse há mil anos. E olha só, coincidentemente, no meu vídeo, brotaram algum desses. Um exemplo, esse aqui já chegou alegando que é mais fácil o Wild Rift de americanas do que o North Kings, porque o jogo tá aí desde 2015. Assim, cara, tá bom, o jogo tá aí desde 2015. Só que você esqueceu o pequeníssimo detalhe que ele só existia na China até então. Aqui no Ocidente, o pessoal nunca sequer ouviu falar antes do grandioso e mais jogado. E por esses simples motivos, já seria uma grande barreira pro progresso do jogo aqui. Ninguém conhecia esta pol... Cara, só de você entrar, você já percebe que o jogo é um jogo basicamente feito de chineses para chineses. Deixa o design dos personagens baseados em figuras mitológicas do chines, até mesmo a lore do jogo em si. Então, tipo assim, pra mim, não faz sentido você exaltar... Calma, deixa eu pausar porque o Arena of Valor fez a parte que eles queriam colocar até Saci Pererê pra colocar o Flacor do Brasil e foi de base, né? Então isso também não funciona, né? A gente até gosta do personagem mais chinês. Um jogo que ninguém conhecia antes e dizer que vai desbancar um jogo que tá implementado na cultura gamer ocidental desde 2009. Ah, e falando nesse assunto... Sim, teve rumores que a intenção na Tencent com ele seria mesmo desbancar o Mobile Legends Wild Rift como mobas mais jogado do Ocidente. E, cara, era uma proposta bastante... Que não faz sentido nenhum porque os três são da Tencent. A Tencent é ousada e, novamente, os fanboys do jogo já começaram a disseminar isso como uma verdade absoluta e que iria realmente acontecer. Mas, olha só... Não aconteceu. O Honorf King logo no início das campanhas de divulgação do jogo patrocinando streamers e youtubers como Emerog, Yakumoto, Zerg, Léo Velho e Yoda já estavam recebendo algumas opiniões negativas a respeito do jogo, principalmente do Zerg, que foi o que eu mais comprei na época, onde as principais reclamações eram justamente a respeito de bots presentes e sanqueadas em elos considerados fortes, até mesmo a Drift. Também sobre a questão da gameplay muito simples do jogo e, principalmente, do desbalanceamento. Literalmente um vídeo dele fazendo quatro quadras numa partida, porém, como era contra bot, é meio que... Sei lá, foda-se. Mas assim, inútil, exatamente isso. Ah, nem sabia que eu tava nesse vídeo, como é que você me avisa isso? Muito bom. Mas, realmente, eu falava a verdade, cara. Por mais que teve um patrocínio, mas eu falava a verdade. Logicamente, teve depois patches que atualizaram, ainda estaram a fazer um balançamento dos bonecos, mas, cara, antes de escutar algumas reclamações vindo de alguns amigos meus que ainda encararam a ser empreitada de jogar esse jogo, digamos que continua muito legal sim de se jogar. E outra coisa que eu achei muito curioso nessa situação é que, assim, os streamers foram contratados e tem um contrato de publicidade pra cumprir, beleza. Logo, eles jogam um jogo, falam bem e tal. Mas, o engraçado é que foi só acabar o período de contrato que os caras sumiram do jogo. Eu, particularmente, tive o privilégio de ter acordo com o Demerock adicionamento do Rock. Né? O pai é foda. E, cara, foi questão de, tipo, de uma semana depois do lançamento que ele sumiu com as lives de qualquer conteúdo relacionado ao Rock. Se brincar, no momento dessa gravação ele deve estar diamante até hoje, que é o elo que ele deixou quando ele parou de jogar. Cara, isso acaba que refletiu bastante na popularidade e na relevância do jogo, uma vez que, literalmente, uma semana depois da semana do lançamento, a relevância do jogo foi de cobs e bebes, véi. E pra um jogo que se propunha desbancar Mobile Legends e Wild Rift, digamos que ele se manteve bem abaixo em questão de relevância em comparação aos dois. Isso acabou se refletindo até mesmo na audiência do competitivo que tentaram fazer pro jogo. Lembra quando eu disse que chegaram pesado aqui? Então, eles chegaram mesmo. Ou, pelo menos tentaram. Porque a ideia era o Rock chegar com os dois pés na porta pra tentar adicionar a relevância o mais rápido possível, fazendo essas parcerias com streamers e também com o competitivo já montado. E assim como eu disse no outro vídeo, foi com o dinheiro que iria pro competitivo do Wild Rift e conseguiram bancar o competitivo do Rock. Sem farpas, apenas a toque novamente. Olha só, não deu certo. Ó, nesse momento aqui eu vou parecer muito um Léo Taco da vida, mas, véi, vamos usar as views das lives das finais dos campeonatos aqui como princípio de comparação. As visualizações da final desse ano do Choque BR, que é o campeonato brasileiro de The North Kings, em comparação com o Wild Tour, que é um campeonato de Wild Rift que há dois anos não é mais realizado, inclusive, saudades. Tem mais que oito vezes o número de visualizações. E se assim, se formos comparar até mesmo entre o Choque BR desse ano de 2024 com o do ano passado de 2023, a queda de espectadores foi mais de puta que pariu de 70%. Velho do céu, nem fudendo. E cara, na moral, isso não acontece só nas lives. Também acontece no canal oficial do jogo, que mesmo com mais de 100 mil inscritos, custa pegar 5 mil views nos vídeos. Então cara, é muito óbvio que em questões de popularidade, o Honor of Kings não foi, não é e nunca será comparável à popularidade, tanto do LoL quanto do Mobile Legends. Ambos esses jogos estão com raízes tão profundas na cultura Game of the Occidental, que pra querer tirar esses balbá do chão, vão ter que ser muito esforçados pra fazer alguma coisa. Mas pra finalizar aqui, podemos concluir que... é. O Honor of Kings aqui no Brasil conseguiu o seu player base, ainda tem gente jogando e tal. Mas o grande objetivo de substituir o LoL e o Mobile Legends aqui, né, tanto em questões casuais até mesmo como competitivas, foi um fracasso total. Se você que tá assistindo ainda gosta e joga o jogo, cara, leve isso aqui apenas com a minha HOM, tá legal? Humilde opinião de merda. Não precisa ficar putinho. Mas tudo mais aí as pessoas, muitíssimo obrigado por ficarem até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, o canal tá voltando aí, o dodovapô. E tem surpresas novas no futuro pra vocês, beleza? E também entra no nosso server no Discord, o link tá aí na descrição, temos um realmzinho de Mine das Horas pra nós jogar. Se você não curte o RPG, tem bastante gente interessada lá jogar também. Além de, obviamente, o clássico LoLzinho dos cria, né? Mas enfim, muitíssimo obrigado pela audiência, até a próxima e fui! Vídeo bom, gostei. Tá, vamos lá. Primeiro, comentando sobre o vídeo. Certo? Não desbancou o Wide Rift e colocaram muita grana, mas não desistiram. Ainda estão colocando grana, tá? Vamos lá. Agora, vamos começar com pontos aqui importantes, mas mais chatos aqui de se entender. Primeira coisa. Honor of Kings, Mobile Legends e Wide Rift. Os três têm a mesma quantidade de público no final. Por mais que ele me mostre ali, ah, o campeonato do Edge Tour teve mais público do que o do Rock e tal, 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 tal. Whatever, no final, nenhum tem público suficiente pra se bancar, entendeu? Não interessa quem tem mais, entendeu? É comparar três coisas ruins e ver, ah, essa aqui é a menos ruim. Não. Os três são horrorosos na questão de público. Os três. E quando eu falo os três, eu gravei isso, tá? E eu vou fazer um vídeo só de Mobile Legends também. O Mobile Legends contratou o Gaules. E aí eu te pergunto, se você assiste o Gaules, Quando foi o mínimo que você viu o Gaules de público na Twitch? Eu nunca tinha visto o Gaules com menos de três mil. Menos de três mil pessoas na Twitch. No campeonato do Mobile Legends ele tava com seiscentos. Eu gravei a tela minha na hora que ele tava com seiscentos. E pior, no canal do YouTube do Gaules, e aí tem menos gente assistindo, ele tava com dezessete pessoas assistindo. É o canal oficial do Gaules, com dezessete pessoas. É realmente um lixo o público desses Mobiles mobiles em geral. Qual é o melhor Mobile Mobile? De longe o Wide Rift, em questão de jogabilidade. Eu joguei os três, e aí eu já conversei isso várias vezes, já falei. Panto que eu continuo jogando o Wide Rift. E acho que a maioria dos streamers também, que testaram todos, gostam mais do Wide Rift, entendeu? Claro que tem streamer no Rock, eu sei também. E não sei se eles gostam mais, ou o que foi, aí tem que ouvir a opinião deles. Seria legal se algum fizesse um vídeo também comentando sobre isso. Eu quero assistir. Agora vamos falar sobre premiações, campeonatos e tal, de quem tá dentro, tá? Vou dar nome aos bois. Os Oxys, vocês talvez conheçam. O Man Aurélio, aqui do Wide Rift. Ele foi pro Rock agora jogar competitivamente. E ele me passou, que lá tá rolando, acho que, quatro campeonatos pro Brasil no ano. Dois deles dando vaga pra o... Eu posso fazer um vídeo só de campeonatos, só de competitivo do Rock, como é que tá rolando. Dois deles dando vaga pro Mundial. O Mundial Oficial. E aí o segundo Mundial, que é esse Mundial da Arábia Saudita, tá? Que tava puxando milhões também. Parece que o time BR ficou numa ótima qualificação nesse Mundial. E mesmo assim, não foi o suficiente pra dar público. A minha pergunta é, o que vai chamar público pra isso? A pergunta desse vídeo, no final, é, o que vai chamar público pro Mobile Mobile? Ou a visão minha é a visão que vocês devem seguir? Eu desmonetizei meu canal nesse momento. Eu faço o que eu quero, gravo do jeito que eu quero, trago o que eu quero nesse canal nesse momento. E não tô preocupado nenhum com monetização. Por quê? Porque não tem público. Então, faço live dentro do canal, posto short, boto vídeo do canal, boto vídeo de outro tema, boto o que eu quiser aqui, do jeito que eu quiser. Então, eu não quero mais ganhar dinheiro com monetização no AdRift, porque não tem jeito. Se eu, que sou youtuber pequeno, já vi que não vale a pena você gastar esforço pra isso, o que você diz sobre as grandes marcas? A Riot, a Tecent, né, no caso, que é dona dos três. Por que ela gastaria esse dinheiro? Ela ainda tá tentando fazer isso no Rock. Quanto tempo ela vai fazer? E quanto tempo vai demorar pra o público mobile aqui começar a assistir mobile igual assiste LOL? Tem um público muito grande. Ou igual teve no Free Fire. O que tem que ser feito? Eu não sei. Se você tiver uma resposta, deixa nos comentários. De qualquer maneira, o Rock flopou legal, flopou legal, mas o AdRift também, tá? Então, não dá pra comparar. Não dá pra ficar feliz, cara. Eu prefiro que todos subam do que todos flop, entendeu? E se fosse pra escolher um pra jogar, eu escolhi o AdRift. Você pode escolher qualquer um deles e olha que eu joguei até campeonato de Rock. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Valeu. Se inscreve no canal. Muito bom, cara. Eu vou deixar na descrição. Eu vou lembrar. Se eu não lembrar, me comenta aí que aí eu vejo todos os comentários. O primeiro comentário que me lembrar, eu coloco na descrição. Valeu, falou, fui.